. . . . . . . De Air Bitch, bunch, mané Bitch com mané Nada só quero um nude Bitch, bunch, mané Bitch con QLo Bitch, bunch, mané Mas eu só quero BITCH, UCH, MANE BITCH COM CUSH Uuuuh BITCH, UCH, MANE BITCH COM MANE Mas eu só quero BITCH, UCH, MANE BITCH COM CUSH Uuuuh BITCH, UCH, MANE BITCH COM MANE Mas eu só quero BITCH, UCH, MANE BITCH COM CUSH Uuuuh BITCH COM MANE MANE Já tô no KILAB Yaaaah Eu que perro estilo a U na mata Tô bem fly, tô na lua Rapa o clã de que me cuia Che mo niga qual a tu Numa Fuma, uílimo de Numa BITCH, UCH, MANE BITCH COM MANE Mas eu só quero BITCH, UCH, MANE BITCH COM CUSH Uuuuh BITCH, UCH, MANE BITCH COM MANE Mas eu só quero BITCH, UCH, MANE BITCH COM CUSH Uuuuh BITCH, UCH, MANE BITCH COM MANE Mas eu só quero BITCH, UCH, MANE BITCH COM CUSH Uuuuh BITCH, UCH, MANE Beat com money, mas eu só quero Beat, put, money, beat com gosto Eu de primeiro lugar não me fala de nada Só quero saber dessas beats, ficar distante desses hits Não fazei nada, fechamos o club, lançamos granada A porta tá fechada, muda tá assustada Chapada do rabo, todas são jardadas Mas deixa só, carro é Panamera, novo preto show Acabou a garrafa da Madaru Go, tô a mudar de flow Tô a tirar dinheiro, tipo da beleza Limpo todas, beat mesmo com certeza Vou sentar no trono como entrevista Pute com money, mas eu só quero B 여덤, coach, mané Pute com qualche Oh, bitch, coach, mané Pute com money, Pute comCs, bitch, coach, mané Pute com money, mas eu só quero Bitch, bitch, much, mané Pute comушки bitch, what, money Pute com money, mas eu só quero Bitch, coach, mané BIT CONCUS BIT CRUDE MANE Pararam os três mas num pauso em as De três rondas ela não aguentou Imagina se eu lhe desse mais É ideia que os números da conta aumentam Mas casas desse mais Eu tô pousado com o mágico Nesse bodegueiro mágico Não se mete com a minha cru Mas pra dar bote com o negro BIT CRUDE MANE BIT CRUDE MANE Mas eu só quero mais BIT CRUDE MANE BIT CONCUS BIT CRUDE MANE BIT CRUDE MANE Mas eu só quero BIT CRUDE MANE 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 Mas eu só quero BIT CRUDE MANE 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 DREAM RECO Tchau.